No episódio anterior... Bem que a gente podia ser os aventureiros de verdade, né? Isso me deu uma grande ideia pra conseguir uma grana! Vocês têm certeza que querem se tornar aventureiras? Sim, sim, sim! Vamos lá! 200 reais! Ai, tá bem, Léo! Pode deixar que eu vou fazer uma visita até a série da Escola Fantástica pra resolver isso! Eu sou a Aventureira Laranja e eu tenho a amizade! Muito bem, eu sou o Lucas e no episódio de hoje vai ter a continuação do episódio de ontem, em que um vilão criou uma escola de aventureiros! Mas antes de começar o episódio, eu quero saber quem aí de casa faz parte do público super jovem! Pra fazer parte do público super jovem é muito simples! Basta você deixar um like no episódio de hoje, se inscrever aqui no canal da Lucas Tum e mostrar o canal da Lucas Tum para os seus amigos! Se você fizer essas três coisas, você vai fazer parte do público super jovem e quem sabe gravar aqui com a gente e ser um aventureiro também! Agora, pessoal, vamos lembrar o que aconteceu no episódio anterior! Basicamente, o vilão Topão fez uma armadilha para as alunas da Escola Fantástica criando uma escola de aventureiros falsa! O problema é que elas acreditaram nessa mentira e gastaram muito dinheiro comprando roupas de aventureiros e pedras do poder falsas! E agora, pessoal, será que a Manu vai conseguir salvar as nossas alunas da Escola Fantástica? Vamos descobrir agora, porque o episódio já vai começar! Mas primeiro... Vai, Foquinha! Vai, Foquinha! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho a alegria! Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Não adianta, meninas! Parece que não temos o poder de aventureiras! Esse certificado não serve de nada! Olha só, vamos naquela escola de aventureiros e fazer um barraco! Isso! Vamos, vamos! Eu já falei mais de mil vezes! Mil e uma com essa aqui agora! Pra se tornar um aventureiro, você precisa ter um certificado igual a esse aqui! Peraí, eu não tô entendendo! Eu sou uma aventureira, mas eu não tenho um certificado desses! Então, você é uma aventureira falsa! O quê? Não! Eu sou a Aventureira Laranja! Então, cadê o seu certificado de aventureira? Eu não tenho! Eu já tô perdendo a minha paciência com você! Ei, você aí! Devolve o nosso dinheiro agora! A gente se matriculou nessa espelunca e não viramos aventureiras! É, e eu tô com fome! O que isso tem a ver? Ah, sei lá! Mas eu comeria dois x-burgers carne e queijo! Olha aqui! Eu não faço devolução de dinheiro! Pagou porque quis! Será que vocês não estão percebendo? Essa escola de aventureiros é falsa! Pra ser um aventureiro basta ser uma criança feliz e educada e respeitar o próximo! Então... Não preciso desse certificado? Claro que não! Ei! Você aí! Com essa escola falsa você pode destruir os sonhos das crianças! Você não entende! Sonhar é muito importante pra vida de todo mundo! E os aventureiros precisam mostrar como todo mundo deve seguir os seus sonhos! Blá, 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 blá! Atenção, novas aventureiras! Ela é uma vilã disfarçada de aventureira laranja e quer destruir toda a cidade! Vocês precisam fazer alguma coisa, já que são aventureiras de verdade! Então essa é a nossa primeira missão? Isso! Vamos retornar tudo! No final, o bem sempre vence o mal! Meninas, vamos derrotar essa coelha laranja do mal e descobrir quem tá usando esse disfarce! Calma aí, calma aí! Ele tá mentindo! Ataca! Calma, calma, calma! Não, não, não! Ai, ai! Ai, morelinha! Ai, coi! Orelinha! Coitado da orela! Ai! É melhor eu tanto ferro! I cl لا! falei pra vocês. Eu não sou nenhuma vilã disfarçada. Eu sou a Manu, a aventureira laranja. Não adianta mentir. Você deve ser a Bruxa Pandora. Ou o Doutor Malmau. Ou a Princesa Malva. Ou então a vilana. Quê? Não! Me soltem! Tá na hora de descobrir quem você é de verdade. Ei, aventureiras. Ela tá usando uma máscara muito assustadora. Que máscara o quê? Esse é meu rosto de verdade. Isso é o que vamos ver. Para com isso, Gi. Ela tá falando a verdade. É a Manu, a aventureira laranja. Ai, solta ela, Gi. Acho que a gente mandou mal. Peraí. Pronto. Tá legal, meninas. Agora a gente precisa de um plano pra capturar aquele cara e acabar com ele. A gente vai fazer uma missão junto com você? Claro. Vocês têm a minha amizade. Atenção, atenção, atenção. Venham se matricular na Escola de Aventureiros. Se você sonha em se tornar um aventureiro de verdade, o lugar é este. Escola de Aventureiros. Vem, meninas. É hora de colocar nosso plano em prática. Vai nessa, Gi. A princesa e a Camila já pegaram a corda. A matrícula custa apenas duzentos reais. Repito, duzentos reais. E você ainda leva uma pedra do poder e um certificado de aventureiro. Ei, eu quero me matricular na Escola de Aventureiros. De novo? Mas você já se matriculou? Então, acontece que... Assim... Então... Então... Acontece que... Eu quero ser outra aventureira agora, entendeu? Eu tenho dinheiro. Agora sim! Está falando a minha língua. Isso! É, vem! Vem pegar aqui, ó. Dinheirinho. Vem, pode vir. Com o maior prazer. Dinheiro! Dinheiro! Vem, vem buscar o seu dinheirinho. Pode vir aqui, ele aqui, ó. Dinheiro! Dinheiro! Agora! Isso! Deu certo! Aventureiras! Atacar! Ela chamou a gente de aventureiras mesmo! Bem, vamos! Atacar! Eu sou a Aventureira Roxa e eu tenho alegria! Vilão Topão, você vai voltar para a prisão! Vambora! Mas eu não fiz nada! Eu sou da Ocente! Eu sou da... Eu sou a Bixirica! Eu sou da Ocente! Então era tudo um plano do Vilão Topão pra roubar o dinheiro das pessoas. Como a gente não percebeu isso antes? Isso aí! Eu não acredito que ele enganou a gente! E esse certificado de aventureiro é falso! E essa pedra do poder também! Calma aí, meninas! No final, vocês me ajudaram a salvar o dia! Mas o nosso sonho é fazer parte dos aventureiros um dia! Peraí! Quem disse que vocês não são aventureiras? Como assim? A gente não solta poder e nem vira super aventureira igual a vocês! Não precisa ter super poder pra ser um aventureiro! Olha só! Vocês são pessoas super educadas, não são? Sim! Vocês obedecem a mãe de vocês? Sim! Vocês tiram notas boas na escola? Sim! Isso já é mais do que suficiente! Vocês são grandes aventureiras! Mas agora eu tenho que voltar pra minha base secreta! Vocês têm a minha amizade! ai, como ela é fofa! E ela disse que somos aventureiras! Então é verdade o que eles sempre falam! O quê? Que no final o bem sempre vence o mal! Um, dois, três! As aventureiras! mais! Ei, mocinhas! O que vocês estão fazendo aqui? A aula já acabou e a escola fecha em cinco minutos! Saiam daqui! É a Bruxa Pandora! Muito bem, gente! Eu adorei o plano que a Manu, a aventureira laranja, criou pra salvar as alunas da Escola Fantástica no episódio de hoje! Se você também gostou, deixa um like aí pra eu saber! Lembrando que amanhã, sete horas da noite, vai sair um episódio novo aqui no canal da Lucas Tum! só faz parte do público super jovem quem assiste o episódio às sete horas da noite no dia e na hora que ele lança! Eu espero vocês amanhã! Valeu! Mas primeiro... Vai Foquinha! Vai Foquinha! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! do! Boa! E aí no